Se tudo está difícil E sua fé se abalou As circunstâncias mostram Que pra você tudo acabou Deus não tardará O meu Deus não falhará Deus não tardará O meu Deus não falhará Operando Deus, ninguém pedirá Se Ele prometeu, Ele cumprirá Passe céus e terra Mas tua palavra não vai falhar Mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá Operando Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá Se Ele prometeu Ele cumprirá Passe céus e terra Passe céus e terra Mas tua palavra não vai falhar Mas fiel que Ele Nunca ouvi Não haverá Não haverá O meu Deus não tardará Se você crê, declare O meu Deus Ninguém impedirá 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 Ninguém impedirá Não falhará Não falhará Posso confiar Vai, vai És Deus Provedor Não falhará Posso confiar Operando Deus Ninguém impedirá Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele cumprirá Ele cumprirá Passe céus e terra Mas tua palavra não vai falhar Mas fiel que Ele Nunca houve Não haverá Operando Deus Ninguém impedirá O meu Deus Se Ele prometeu Ele cumprirá Ele cumprirá Passe céus e terra Mas tua palavra não vai falhar Mas fiel que Ele Nunca houve E não haverá